Música Tenho lido da bela cidade Construída por Cristo no céu É murada de jaspe lucente E juntada com áureos troféus E no meio da praça eis o rio Do vigor e da vida eternal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Tenho lido das belas moradas Que Jesus foi no céu preparar Onde os crentes fiéis para sempre Muito felizes irão habitar Tenho lido que o santo na glória Pisarão ruas de ouro e cristal Mas metade do gozo celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal